Mãozinha Sou seu anjo da guarda que te olha e te protege mesmo sem você saber Aquele admirador secreto que está sempre por perto quando você perceber Já faço parte do seu dia, sua noite de magia, seu motivo de sonhar Eu sou aquele protetor discreto que está sempre por perto quando você precisar Se você ficar triste, meu coração já dá sinal Eu me viro do avesso pra levantar o teu astral Faço coisas malucas que até o mundo duvida, já não dá pra esconder Você é o amor da minha vida, sou eu que te liga de madrugada Que te deixa apaixonada e curiosa pra saber quem mexe tanto com você Sou eu quem mandou aquelas flores confessando mil amores E o mistério se perdeu, o seu amor secreto sou eu Se você ficar triste, meu coração já dá sinal Eu me viro do avesso pra levantar o teu astral Faço coisas malucas que até o mundo duvida, já não dá pra esconder Você é o amor da minha vida, sou eu que te liga de madrugada Que te deixa apaixonada e curiosa pra saber quem mexe tanto com você Sou eu quem mandou aquelas flores confessando mil amores E o mistério se perdeu, o seu amor secreto sou eu E o mistério se perdeu, o seu amor secreto sou eu Sou eu que te liga de madrugada Que te deixa apaixonada e curiosa pra saber quem mexe tanto com você Sou eu quem mandou aquelas flores confessando mil amores E o mistério se perdeu, o seu amor secreto sou eu Seu amor secreto sou eu